Estávamos no sétimo dia da viagem e também era o dia de deixarmos nossa casa em Jaguaruna. Terminamos de carregar o carro e partimos. Visitamos primeiro o famoso farol de Santa Marta, que avisa as embarcações da Laje de Jaguar. Este é o sambaqui de Jaguaruna, o maior do mundo. Aqui à minha direita, estamos passando pelo maior sambaqui do mundo. Aqui na estrada, ela é muito, muito bonita. Na vinda, atravessamos a ponte Anitta Garibaldi. Na volta, optamos pegar a balsa. Olá, amigo de River. Obrigada.